Eu nasci em Resende, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Eu vivia com meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. A família sempre foi uma família pobre e a gente nunca teve dinheiro. Meu pai e minha mãe sempre ensinaram pra gente que tudo tem o seu momento. Então, desde que eu era pequeno, nunca fui te pedir nada. E eu comecei a jogar CS quando eu me mudei pra faculdade. Meu irmão do meio começou a vender suplementos de academia, essas coisas. E ele começou a juntar um dinheiro pra comprar equipamento pra mim, pra eu poder jogar. Primeira vez que eu conheci ele, eu estava jogando jogos online. Eu sempre odiei o Fallen. E o time dele sempre foi uma panela de aquele time era o melhor do Brasil. Eu nunca gostei dele, nunca gostei do Phoenix, de ninguém daquele time. Ele não gostava dos caras que eram pros. Então, toda vez que eu tive uma chance, eles tentaram de me cair no jogo. Então, isso me fez sentir ruim. E o dia que eles me chamaram pro time, eu não quero jogar com vocês. E na época, eu falei isso pro meu irmão do meio, ele falou, cara, você é burro. Você tem que... vai lá e fala com o Fallen agora. Fala pra ele que você quer jogar com ele. E aí eu comecei a jogar com ele. Eu vi que ele sempre tentava me ajudar. Esse cara não é o que eu achava que era, sabe? O Fear é um player muito agressivo e ele faz isso como nenhum outro player do mundo consegue fazer. Ele é muito imprevisível. Quando eu vejo ele gritando também, eu fico mais pra cima ainda. Ele tem um estilo de meio que freestyle. Onde ele quer, ele vai. Onde ele quer, ele rush e mata. Ele não quer esperar por nada. Eu acho que isso é um personagem dele. Ele é fiel. O Fear é a única razão por que estamos aqui jogando contra o Strike. E aí a gente mostrou pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro como a gente tava treinando. Explicava algumas situações pra galera. E aí a galera foi doando dinheiro pra gente. Foi fantástico, porque em 5 dias nós gastamos todo o dinheiro que precisamos. E aí a gente conseguiu o dinheiro pra ir pro preço qualificatório com a ajuda de todo mundo. O lugar é super bom. E nós conseguimos o nosso primeiro Major ever. Pra nós chegarmos onde nós estamos hoje, como campeões do Major, foi muita coisa que aconteceu, cara. Nós largamos nossa família no Brasil, nossos amigos no Brasil, namoradas. Todo mundo deixou muita coisa lá no Brasil pra gente viver esse sonho. Quando eles chegaram aqui, foi só eu, minha esposa e dois cachorros. Nós não tínhamos uma sala de cada jogador. Nós ainda não tínhamos. Tínhamos duas sala de chão. A sala que nós temos não tem espaço para um quarto de cama. E o quarto que nós temos é grande, então nos dois. Então, para nós, é tudo bem. Isso funciona. Há momentos em que eu apenas abraço o fern da noite e ele diz, olha, eu sou minha irmã e eu digo, desculpa, eu estava dormindo. Isso acontece às vezes. O quadro de cá é uma sala tão pequena. É muito ruim, porque a gente às vezes precisa de espaço para jogar, mesmo se movimentar, mexer no mouse, os braços, o teclado. Preciso mexer o meu mouse um pouco pra direita, eu bato o meu mouse na parede. BOOM! A gente é tão bom, porque a gente pensa em ser campeão. A gente pensa em treinar. A gente deu resultado, porque a gente corre muito atrás, a gente trabalha muito duro. Every single champion has to sacrifice something to achieve what you want. And it starts from leaving our family in Brazil, sharing a room with our teammates, understanding that some things we couldn't have, because we couldn't afford it. Tá, a gente aceitou o que a gente tinha, porque a gente estava aqui atrás do nosso sonho. And it's through Minocity winning their first major championship! Quando eu comecei a jogar, cara, eu não tinha dinheiro pra jogar. Eu ia pro campeonato sem dinheiro pra comer, cara. Você ganha a premiação de dinheiro pra comer duas vezes. Achievin' um major title was the top. It was the first and only time I saw Fur Crying. The image of Fur Crying, Brazil cried with them. A gente, em casa, é todo mundo uma família. Aqui, na nossa casa, a gente é todo mundo uma família. A gente tem que estar junto quando tá feliz, quando ganha. E tem que estar junto quando perde, quando faz besteira. Um time é pra estar unido, é pra fazer isso. Nós estamos mais unidos e melhor agora do que nunca. Fernando, depois de ganhar o Mundial, continua a mesma pessoa. Ele sempre foi humilde. Ele pode ganhar o quanto quiser, porque ele sempre vai manter a personalidade dele. Quando ele está com você, ele está com você até o final. A única coisa que ele tem é que você estará com ele. Tchau, tchau!